E você que acompanha o programa também acompanhou com a gente aí o patrão do churrasco, né? Desde quando a gente lançou as inscrições, depois, cada semana a gente tinha uma prova. E o grande vencedor aí, que também com o seu carisma e os seus pratos deliciosos, foi eleito o patrão do churrasco, foi o Luiz Fernando, né? O grande vencedor, então. E entre os prêmios que ele ganhou, gente, tinha uma mentoria com o Silvio Moratelli, que é cozinheiro aí de baita experiência e que junto comigo apresentou esse projeto. A mentoria aconteceu num evento e foi super bacana. E é claro que a gente estava lá para dar uma olhada no que aconteceu. Fala, galera. Então, a gente está aqui hoje, né? Um grande campeão aí, o nosso patrão do churrasco. E como o prêmio é uma mentoria comigo, hoje o Luiz está aqui, né? E ele vai passar um dia de trabalho comigo para saber como é que é o trabalho do Quintal da Brasa, o trabalho do Silvio Moratelli. Qual foi uma das maiores dificuldades que você encontrou no desenrolar do programa? Para mim, a maior dificuldade foi a ansiedade, né? A ansiedade que eu tive em participar. Também uma dificuldade em participar na frente de uma câmera. Não é fácil tu falar na frente de uma câmera. Não é que nem no meu dia a dia. E também assar na churrasqueira de parrilha. Também eu tive uma pequena dificuldade no começo, que eu nunca assei numa churrasqueira de parrilha. Mas aí, ao longo dos assados, ao longo do programa, essa ansiedade foi se perdendo, né, Silvio? Participar dessa edição do projeto foi algo bem maior do que simplesmente ganhar o prêmio. Isso foi uma satisfação muito grande para mim, poder participar. Então, isso é um ensinamento que eu aprendi desde o prato da linguiçinha, desde o prato do acompanhamento lá com os vegetais, né, o corte suíno. Aprendi com todos os meus colegas receitas novas, né, diferente do que eu venho fazendo no dia a dia. E isso eu vou levar esse ensinamento para o resto da minha vida. Quero agradecer aí todos os meus colegas que estiveram participando comigo. E eu tive a honra, né, de ser o patrão do churrasco da primeira edição do programa Ver Mais. Bacana, Luiz. E eu gostaria de recordar também, né, a sua trajetória até esse título. A linguiça, você já mostrou bastante criatividade, né, colocando um queijo com um melzinho, né, ficou bem diferente. Na segunda prova, eu acredito que também, né, você não teve nenhum susto. O maior susto que você teve foi na carne suína, que é a tua preferida, né. Ficou, né, uma cobertura agridoce, com queijo em cima. Até falei pra ti, será que não seria legal colocar do lado pra que a pessoa pegasse, enfim. E na final com o Júlio foi disputadíssimo, como sempre, sabe, no detalhe. Eu acho que vocês tiveram um desempenho muito superior, né, daquilo que... Eu lembro que o Badá comentou, né, que vocês não são muito amadores não, rapaz, entendeu, sabe? Desempenharam todos, diga-se de passagem, desempenharam um ótimo trabalho. Ambas ovelhas estavam muito boas, os carrés estavam excelentes. E aí, a questão, né, da harmonia do prato acabou que você ganhou, né. Então, parabéns, né, Luizão? Acho que foi muito bacana, foi muito divertido, né. Você, Luiz. Ué! Cadê a faca do patrão? Aqui é a faca do patrão. Ah, olha aí, ó. Mostra pra galera aí, presentaço lá do Shopping Campeiro. Então, vamos lá, né, Luiz? Vamos trabalhar, que o teu prêmio hoje é trabalhar e pegar umas dicas aí bem bacanas que, com certeza, você vai levar pra tua turma também, né. Será um prazer estar ao seu lado aí. É isso aí. Com certeza. Bora? Bora. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Eita, que delícia! Já quero, hoje é o dia do beijo. Beijo pro Silvio, tô com saudade já dessa loucura que foi o patrão do churrasco. E pro Luiz Fernando, que é óbvio que fará uma receita pra gente aí, já que ele é o bam, bam, bam do assado, o Luiz vai fazer uma receita aí pra gente de Natal. Eu não vou falar muito, porque, pra deixar na expectativa, mas semana que vem você vai acompanhar, então, o prato que ele prepara em casa pra família dele e que vai fazer aqui no Vermais pra você fazer pra sua família. Eu tô muito feliz, né, gente? Porque fazer um, comer um prato do patrão do churrasco, que delícia!